Música Instituído pela ONU em 2002, o Dia Internacional da Paz, celebrado em 21 de setembro, motivou o evento realizado na Assembleia Legislativa, para promover a interação e capacitação dos profissionais que atuam nas centrais de penas e medidas alternativas, organizado pela Secretaria de Administração Prisional de Santa Catarina. O secretário da pasta falou sobre o seminário Boas Práticas para uma Cultura de Paz. Ela visa a troca de experiências, a troca de boas práticas. Então nós temos, apesar de uma política central de atividade, nós temos algumas práticas bem destacadas em algumas comarcas. Então essas práticas nós queremos compartilhar com os demais membros das CPMAs e também buscar o fortalecimento e dar publicidade para a importância disso, para que as pessoas que precisem desse atendimento possam então se direcionar às CPMAs. As centrais de penas e medidas alternativas atuam em 11 comarcas do Estado. Hoje são 526 pessoas em alternativa penal, ou seja, não estão presas, que trabalham nas mais diversas funções no município de Florianópolis. Temos autorização do secretário de Educação, nós encaminhamos para as 124 unidades educacionais do município, nós temos autorização para fazer esse encaminhamento, mas nós só fazemos com a devida autorização dos diretores das escolas também. Nós temos autorização do secretário de Saúde, isso se dá também em razão de um termo de cooperação com a Prefeitura de Florianópolis. Na Secretaria de Saúde nós encaminhamos para a Diretoria de Bem-Estar Animal, eles ajudam na limpeza dos canis, do trato com os animais lá, nós fazemos esse trabalho para os 13 cemitérios do município de Florianópolis também. Na avaliação da responsável pela execução das penas na comarca da capital, as medidas alternativas são fundamentais e contribuem para a sociedade. Os apenados que têm esse tipo de pena alternativa não é o tipo de apenado que reincide, então a gente pode dizer que nessa perspectiva sim, a prestação de serviço à comunidade, as penas pecuniárias são eficientes para prevenir a reincidência.